E aí galera, vocês estão em mãozinha e aí meus fios? E hoje galera, um vídeo esperadíssimo. Tô com nada mais nada menos, que o Oppo Find X. Um dos aparelhos mais esperados do ano, nos aparelhos mais diferentes do ano. Porque ele tem a câmera retrátil. Meu, aparelho top. Olha a caixa dele, que bonitona. Essa é a versão de 8GB de RAM e 128GB de memória interna. Esses são os aparelhos que a galera mais me pede, quando que você vai ter o Oppo Find X? Como que você vai ter? A Oppo, pra quem não sabe, é uma empresa asiática, uma empresa chinesa. Ela é uma das empresas que mais vende na Ásia. Na verdade é um grupo que é dono da OnePlus, da Oppo e da Vivo. Então eles intercalam ali, elas são os que mais vendem na China, na Ásia. E são aparelhos de extrema qualidade, processamento top, enfim, tudo top. Cara, tô ansiosão. Pra quem quer saber, vou deixar o link aí de lojas que vendem. Esse é importado. Mas logo vai começar a pré-venda dele na loja que é nacional, você não vai ser taxado, não vai ter multa. Na VT Games, vou deixar o link aí também da loja brasileira e das lojas importadas. Vamos abrir aqui galera. Meu, eu tô ansioso com esse aparelho aqui. Aqui é a capinha, nada de boa. Galera, antes de abrir aqui, pra quem está interessado, você quer comprar qualquer coisa na internet, tem a minha extensão aí pro Google Chrome e pro Firefox. Você vai ali, vou comprar um sofá. Qualquer coisa que você for comprar pela internet, ele vai aparecer ali em tal lugar, está o preço mais barato, compra lá. Então vai mudar a sua forma de comprar, vai te ajudar muito e vamos abrir aqui. Tá de ponta cabeça, eu vi que já bagunçou aqui. Vamos abrir aqui ó, aqui está o meninão. Já vou mostrar ele, vou deixar ele aqui ligando. Vamos tirar aqui ó. Aqui ó, aqui tem o seu fone de ouvido ó. A qualidade do fone ó, realmente muito bom, bonito ó. E vem também o seu cabo USB tipo C. E tem o seu carregador também. Ele é o carregador turbo, carrega seu aparelho bem rápido, que não tem mais nada. Vamos ver aqui dentro. Abrindo aqui ó. Capinha, sempre falei mano, esse aparelho não vai ter capinha pra ele. Tem uma capinha aqui já. Vocês vão ver por que cara, é incrível esse negócio aqui. Tem aqui o adaptador, então ele não tem entrada pra fone de ouvido. Ah, valeu Opo, muito obrigado. Tem um paninho aqui ó. Opo Fire de manuais, aqui só a chave pra abrir o slot. Pra quem perguntar sobre rede 4G, ele pega em todas as redes. A B3, a B7 e também já está habilitada pra rede que vai entrar, que pega nas profundezas a terra ali. A B28, de 700 MHz. Ele tem também. Vou deixar a capinha ali. Ele já ligou aqui galera. Pior que eu não tirei da capinha mesmo cara. Aqui está ele. Cara, ele é muito bonito velho. Olha isso velho. Galera, dá pra ter a noção aí? Olha isso aqui cara. É realmente muito bonito. Mas calma que eu vou mostrar o porquê ele é tão diferente. Aqui galera ó. Liga a tela dele ó. Cara, ele é muito bonito. Cara, primeiro vamos falar do processamento dele. Ele tem Snapdragon 845, é o top do momento. 8GB de RAM. A Adreno dele acho que é 630, vai funcionar. Vai rodar tudo, tudo. A tela dele é Super AMOLED galera. Vocês não tem ideia. É uma tela muito bonita. É o Full HD ali, esticado. E cara, ele é todo tela. Olha isso, quase todo tela velho. Não tem notch, não tem nada. Por que que não tem notch? Olha a magia. Vou apertar a câmera dele ó. Tumba. Pode ver que abriu aqui ó. De novo. Ó, dê uma olhada ó. Quando você ligar a câmera, ele sobe a parte de cima cara. Olha isso. Vou ligar a câmera ó. Ele abriu, vou desligar a câmera. Ele desce. Cara, que interessante demais. Eu acho que é o aparelho mais bonito que eu já vi até hoje cara. Olha isso cara, esses nuances aqui. Meu, olha isso na mão. Olha aqui ó, a parte de baixo, as laterais dele ó, o botão de ligar. Do outro lado, o botão de volume. Olha aqui galera, que bonito pra cacete, puta merda. Agora, o lance que a galera sempre fala. Será que isso aqui vai quebrar? Olha, ele pode quebrar. Cada vez que você acionar a câmera, ó. Ele abre e fecha ó. Ó, 0.6 segundos cara, é bem rápido. Eu quando eu vi esse aparelho, quando eu lançou, eu falei, mano, isso aí pode dar problema. Essa alavanquinha aqui. Eu não sei se o dele é igual do Vivo Nex, o Vivo Nex é bem compacto, é bem melhor. Acho que impressionou todo mundo o Vivo Nex, o sistema de subir e descer. Eu vi um teste de resistência dele, ele é um aparelho frágil, o cara que conseguiu quebrar e arranhar ele facilmente. Porém, o que importa, o que eu acho, é o sistema dele. Será que é bom, será que é ruim? A OPPO garantiu 300 mil sobe e desce, eu acho que ele tem um problema, porque ele não tem sensor de expressão digital, então, cada hora que você olhar pra ele, pra desbloquear, se você quiser, pode ser por senha normal, aí é tranquilo, mas se você quiser por rosto, ele vai ligar a câmera toda hora, vou até cadastrar. Tira o boné e o óculos galera. Cara, é uma tela muito bonita, meu Deus. Então eu cadastrei aqui galera, to olhando pro lado, desbloqueou, aqui ó, to olhando pro lado, liguei, a câmera subiu, eu olhei. Desbloqueou, vamos ver aqui ó, olhando direto ó, vou ligar agora, desbloqueou, vou ligar agora, desbloqueou, cara, é muito rápido, acho que é mais rápido do que do iPhone X. Logo faço um vídeo comparando, ó, desligado, to olhando, cara, é muito rápido. Você pode usar o modo de desbloqueio ou o modo de senha, sabe aquele que você passa o dedo? Então se você tiver, ah, tenho medo de quebrar, eu não tenho medo não, eu vou usar mesmo. Poderia ter o sensor de pressão digital? Poderia, na tela? Poderia. De novo ó, fechado ó, ligou a tela, câmera, não desbloqueou ainda, mas eu vou olhar. Desbloqueou. Assim se você não tá olhando e olha, demora mais um pouco, mas direto ó, catei o aparelho, desbloquei de novo ó, ó, catei, desbloqueou, de novo, catei, desbloqueou ó, catei, desbloqueou. É muito rápido mesmo, cara. Já vamos ver sobre a câmera dele, sobre o motorzinho, o mínimo é 300 mil vezes. É lógico, se você deixar cair alguma coisa, pode abalar o sisteminha ali, quebrar alguma coisa, como pode quebrar a antena, como pode quebrar o GPS, como pode quebrar qualquer coisa. Vou fazer uma conta aqui mais ou menos pra vocês ó, quantas vezes mais ou menos, você usando ele como, para desbloquear, ele sobe e desce, mais ou menos sei lá, por dia. Tem dia mais, tem dia menos, ó, vou jogar umas 120 vezes por dia, que eu acho que o número, tem dia que é alto, tem dia que é baixo, tem dia que é baixo, por dia, vezes 365, que é um ano né, 365, que é um ano igual ó, 43 mil vezes, e a OPPO garantiu 300 mil vezes, então vamos colocar ó, 300 mil dividido por 43 mil e 800, que é por ano né, daria igual 6 por 800 nananã, então ó, durante 6 anos eles garantem. Se você for nessa levada, tem dia que você pode bem mais, tem dia que você pode bem menos. Então vamos jogar uma base aí, de 5 a 7 anos de garantia, que esse swipe aqui vai funcionar. Bacana, mas não deixa cair. Agora vamos testar a câmera dele, ó, aqui atrás ele tem duas câmeras, uma de 20 megapixels e outra de 16, tem estabilização ótica, grava em 4K, tem slow motion até 240 vezes, e na câmera da frente aqui ó, uma câmera de 25 megapixels, com zoom ótico de até 5 vezes. Caramba galera, zoom ótico? É digital, a gente tá escrito ótico nas configurações, mas é digital essa porra. Pelo que eu andei lendo, ele já teve 3 atualizações de câmera desde quando foi lançado, vou tirar uma foto aqui galera, pra gente ver como se comporta, ó, totalmente contra a luz, a foto normal e a foto de 2x, vamos ver aqui ó, câmera muito boa cara, olha as informações aqui ó, pegou certinho, as informações do monitor, vamos pra segunda foto, olha isso cara, 2x, olha, nitidez bacana, ó, olha o dynamic end aqui ó, cara, que legal, muito legal, vamos ver a câmera frontal, que eu tava vendo no fórum lá, parece que ela teve um update, eu não conectei na internet nada ainda, deixa eu ligar, HDR, HDR, ó, câmera frontal ó, ó, nitidez dela bacana, olha isso cara, porra muito legal hein, cara, muito, muito legal. Agora vamos no modo fundo desfocado, vamos ver como que ela faz o recorte, apesar que tem muita luz aqui, acho que vai, não vai ter tanto desafio ó, ó, modo recorte, perfeito, mas também tem bastante luz, não dá pra gente medir e falar que é foda, entendeu? Cara, uma câmera realmente muito boa e já falaram que tem uns updates que melhoraram muito, gostei do dynamic range dela, cara, esse eu vou usar, esse eu vou fazer um review hein galera, ele tá todo em inglês, vocês viram aí, tá todo em inglês, tem inglês e asiático, porém vai ter atualização que vai colocar linguagem universal nele, então você que tá pensando em comprar, vai ter uma atualização que vai ter a língua portuguesa nele, provavelmente quando começar a venda aqui, no caso na VT que vai ter em outros sites, já vai ter a língua portuguesa disponível pra ele, versão global, ou então você entra e baixa, enfim, isso pra mim aí é o de menos, porque eu posso ficar com algum inglês, mas eu vou baixar também, então tranquilo. Na interface aqui, você pode colocar botões aqui, mas você pode, no caso eu não quero usar, arrastou no meio, você vai abrir o multitarefas, daqui pra cá você volta uma, e também ó, daqui pra cá você volta uma, entendeu? No caso, ó, configurações, cara, ele é extremamente rápido, vamos colocar a capinha nele aqui pra ver como é que fica, a capinha nele aí como é que ficou, ó, protegeu aqui, mas em cima mesmo não protege não, se ele tiver aberto e cair, é perigoso dar uma deslocada aqui, mas ó, é bem rente, hein? Cara, muito bacana, com certeza o aparelho mais bonito que eu já usei, sem pensar duas vezes, ele tem muita função extra na interface, eu dei uma olhada aqui, tem muita coisa bacana, logo eu vou fazer o review dele pra vocês, vou mostrar, cara, realmente é muito bonito, olha isso, é a diferenciadão, vai virar, vou usar ele um tempo, vou ver se eu realmente me acostumei, se isso aqui vai me incomodar, porque eu não gosto do desbloqueio facial do iPhone, tipo, acho que eu deveria ter um sensor de impressão digital, como eu acho que deveria ter um sensor de impressão digital aqui também, porém aqui não tem notch, né? Mas enfim, cara, aparelho, mantém infravermelho isso aqui também, tanto aqui, quanto no sensor, ah, outra coisa bom pra falar, ele desbloqueia totalmente no escuro, totalmente no escuro também, igual, porque ele tem infravermelho igual do iPhone, então, aparelho show de bola, tá aí galera, gostei, hein? E se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no nosso canal, baixa a nossa extensão pra pagar sempre o menor preço, baixa o nosso aplicativo e se inscreve em nossas redes sociais, e a gente já vai, você já sabe a respeito, seu pai e sua mãe, se bebendo, dirija, sexo, só de camisinha, não use drogas e fiquem com Deus, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho